Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabara, barabara, berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê Tem a letra mais difícil do mundo, né? Barabara, 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 barabara Barabara, 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 barabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar ele e você Pra gente então fazer assim ó E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Só você vai Assim ó É Alex Ferrari fazendo maravilha Tchau 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 Tchau